Desejo de Menina Pois não pude resistir Tanta dor, meu coração Não suportou a sua ingrate, não Mas o amor igual ao meu Você jamais vai encontrar Desculpe, alma e coração Eu me entreguei Você não soube dar valor Me inútil, me fez chorar Mas sei que vai lembrar de mim Quando partir Quando partir Vou olhar quanto meu coração Consiste em te querer Meu corpo não aceita te perder Mas sei que um dia você vai se arrepender Vou me deixar E a saudade fazer você lembrar E o amor igual ao meu Você jamais vai encontrar Desculpe, alma e coração Eu me entreguei Você não soube dar valor Me inútil, me fez chorar Mas sei que vai lembrar de mim Quando partir Desejo de Menina Desejo de Menina Desculpa, mas não posso ficar Eu tenho que ir E você tem que aceitar Você tem que aceitar Desculpe, alma e coração Desculpe, alma e coração Eu me entreguei Desejo de Menina 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 E para sempre te amarei E para sempre te amarei Mel, mel, o seu beijo tem Mel, mel, seu desejo tem Mel, mel, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 Desejo de Menina É loucura o que sinto, é paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Me ensacia com seu beijo É demais, você é demais É demais, você é demais Joga o charme pra mim, fico assim Te pede mais, te pede dor mais É loucura o que sinto, é paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Me ensacia com seu beijo É demais, você é demais É demais, você é demais Desejo de Menina É loucura o que sinto, é paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Me ensacia com seu beijo É demais, você é demais 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 É demais Desejo de Menina Quando te conheci, eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil pra descobrir Que você era o amor que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir, nem nada sinto prazer Pois tudo que olho me lembra você É tanto amor que parece que vai me sufocar A vontade é tanto amor que é pra te amar Contarei os minutos e as horas do dia Para sempre em seus braços Sentindo essa magia Meu amor eu te entrego Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Se você eu não consigo mais viver Desejo de Menina Desejo de Menina Não foi difícil pra descobrir Não foi difícil pra descobrir Que você era o amor que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir, nem nada sinto prazer Por isso tudo que olho me lembra você É tanto amor que parece que vai me sufocar A vontade é tanto amor que é pra te amar Contarei os minutos e as horas do dia Para sempre em seus braços Para sempre em seus braços Para sempre em seus braços Sentindo essa magia Para sempre em seus braços Sentindo essa magia Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Contarei os minutos e as horas do dia Desejo de Menina Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais me encontrar Numa noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você Me chamando para te amar E eu te amei Eu te amei E agora eu não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Sem pensar em você O seu amor ficou Pra sempre em meu viver E não sair nunca mais Desejo de Menina E agora a ilusão Tomou conta de mim Por onde anda você Que não veio mais me ver aqui Vem ao menos me falar E voltou pra relembrar O que a gente fez E eu não deixo mais você fugir E eu te amei Eu te amei E agora eu não consigo mais ficar Sem pensar em você O seu amor ficou Pra sempre em meu viver E não sair nunca mais E não sair nunca mais Não sei viver sem você Eu quero te amar Vem me 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 amar Toda noite eu espero, e você nunca vem Se não for com você, não quero com ninguém Hoje eu só te encontro, aqui dentro de mim Ilusão pro meu coração, isso é tão ruim É a lembrança que chega, feita a chuva que cai Molha meu sentimento, e aos poucos se vai Meu caminho só passa, instante de você Sem você pra me acompanhar, não dá pra viver Só quero saber onde você mora Onde está você, quem não vem me ver Venha me ajudar, não dá a solidão embora Sem amar você, nada quero ser O meu dia não passa, minha noite é sem fim Até o meu espelho, olha triste pra mim É amor da saudade, sem valor, sem razão A estrada do meu viver, tudo é contramão Se o tempo pudesse, uma vez me atender E me trazer alguém, eu queria você Eu desejo o seu beijo, como se fosse o ar Essa falta que você me faz, vai me sufocar Só quero saber onde você mora Onde está você, quem não vem me ver Venha me ajudar, não dá a solidão embora Sem amar você, nada quero ser O meu dia não passa, minha noite é sem fim Até o meu espelho, olha triste pra mim É amor da saudade, sem valor, sem razão A estrada do meu viver, tudo é contramão Se o tempo pudesse, uma vez me atender E me trazer alguém, eu queria você Eu desejo o seu beijo, como se fosse o ar Essa falta que você me faz, vai me sufocar A estrada do meu viver, tudo é contramão Eu desejo o seu beijo, como se fosse o ar Eu desejo o seu beijo, como se fosse o ar Desejo de menina Amo você, não vou mentir, nem tentar me enganar Se não existisse o seu amor Eu iria inventar, todo esse amor Que eu trago em mim Não acaba de amar Te amar, me faz delirar Meu amor, meu amor Meu amor, vem pra mim, não me deixe Meu amor, meu amor Cada vez eu te quero mais Se for um sonho, o seu amor Eu não quero aguardar Quero viajar, por esse amor Ei, longe demais Com o seu calor, pra me aquecer Não faz frio em mim Sei que não vou te perder Sei que não vou te perder Vou te amar tanto assim Meu amor, meu amor Meu amor, vem pra mim, não me deixe Meu amor, meu amor Cada vez eu te quero mais Desejo de menina Amo você, não vou mentir Nem tentar me enganar Se não existisse o seu amor Se não existisse o seu amor Eu iria inventar Todo esse amor Que trago em mim Não acaba de amar Te amar, me faz delirar Ei, longe demais Meu amor, vem pra mim, não me deixe Meu amor, meu amor Cada vez eu te quero Meu amor, vem pra mim, não me deixe Meu amor, vem pra mim, não me deixe Meu amor, vem pra mim, não me deixe Desejo de menina Eu não consigo evitar seu olhar Quando ele diz que quer comigo ficar, yeah Não arrepio Não arrepio Uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Quero te amar E contigo dançar Quero te amar Eu vou te confessar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Esperei por você Quero te amar Depois Te amar muito mais O tempo passa e a vontade é demais O tempo passa e a vontade é demais Eu vou te confessar Eu vou te confessar Eu vou te confessar E por todo esse tempo Esperei por você Quero te amar E depois Te amar muito mais Desejo de menina Desejo de menina A vida inteira Sonhei com você Por mais que eu sente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Quero te amar E contigo dançar Quero te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Esperei por você Quero te amar Depois Te amar muito mais E contigo dançar Quero te amar Eu vou te confessar E por todo esse tempo Esperei por você Quero te amar Depois Te amar muito mais Quero te amar E contigo dançar Quero te amar Eu vou te confessar E por todo esse tempo Esperei por você Quero te amar Depois Quero te amar Quero te amar E contigo dançar Quero te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Esperei por você Quero te amar Desejo Desejo de menina Já cansei de ouvir você Dizer amor Eu vou mudar E esse amor É todo meu E ninguém vai Me separar Com tantas promessas Comigo conquistar Choro pra sempre Me amar Com tantas promessas Comigo conquistar Você me usou Esqueceu de mim Você me enganou Agora tá doendo em mim Vou me entregar Aos seus caprichos Não vou resistir O nosso amor chegou ao fim Desejo de menina Já cansei de ouvir você Dizer amor Eu vou mudar E esse amor É todo meu E ninguém vai Me separar Com tantas promessas Comigo conquistar Choro pra sempre Me amar Com tantas promessas Comigo conquistar Você me usou Esqueceu de mim Você me enganou Agora tá doendo em mim Não vou me entregar Aos seus caprichos Não vou resistir O nosso amor chegou ao fim Você me usou Esqueceu de mim Você me enganou Agora tá doendo em mim Não vou me entregar Aos seus caprichos Não vou resistir O nosso amor chegou ao fim O nosso amor chegou ao fim Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina Essa solidão Essa solidão É o que existe Em mim O que fazer Se o meu sol não brilhar Se eu não tenho você Quero te encontrar Quero te encontrar Só pra te dizer, eu te amo demais Olha ao meu redor, mas não vejo a cor Que eu via em seu olhar Tento ser feliz, mas tudo me diz Que falta você aqui Já não sei pra onde caminhar Se eu não tenho você Quero te encontrar Quero só te encontrar Só pra te dizer Eu te amo demais Desejo de menina Que fazer se o meu sol não brilhar? Se eu não tenho você Quero te encontrar Quero só te encontrar Só pra te dizer Eu te amo demais Desejo de menina Fico te esperando aqui Não vejo a hora de você voltar A saudade é tão grande O desejo me encostou Meu coração está apertado Não sei se vou me segurar Desde que você partiu O inferno minha vida se tornou Não consigo ser feliz A minha cama está vazia Só agora eu descobri Só agora eu descobri O doido vale um grande amor Volta pra mim Volta pra mim Preciso diantemente de você Tentei mas não consigo te esquecer Ninguém conhece a força da paixão Volta pra mim Volta pra mim Aumenta a solidão na madrugada Confesso sem você Eu não sou nada Não quero mais se ver na solidão Desejo de menina Fico te esperando aqui Não vejo a hora de você voltar A saudade é tão grande O desejo me encostou Meu coração está apertado Não sei se vou me segurar Desde que você partiu O inferno minha vida se tornou Não consigo ser feliz Não consigo ser feliz A minha cama está vazia Só agora eu descobri O quanto vale um grande amor Volta pra mim Preciso diantemente de você Tentei mas não consigo te esquecer Ninguém conhece a força da paixão Volta pra mim Volta pra mim Aumenta a solidão na madrugada Confesso sem você Eu não sou nada Não quero mais se ver na solidão Volta pra mim Desejo de menina Desejo de menina Te amo E falou também Que não correspondi Me diga que não é Verdade Eu não quero ouvir Ouvir você dizer Ouvir você dizer Não te quero mais Te quero Falar que eu sou Sou o seu amor E não vai me deixar Oh, baby Baby Eu não posso mais te ver Sem você não dá Só você me faz sentir Esse amor Que não vai ter fim Desejo de menina Tudo Eu não quero ouvir Ouvir você dizer Eu não te quero mais Te quero Falar que eu sou Sou o seu amor E não vai me deixar Oh, baby Baby Eu não posso mais te ver Sem você não dá Só você me faz sentir Esse amor Que não vai ter fim Baby Eu não posso mais te ver Sem você não dá Só você me faz sentir Esse amor Que não vai ter fim Que não vai ter fim E mais te perdi Pra você voltar Vem pra mim Vem meu amor Vem me ver Vem me ver Vem me amar Sei que será assim Pois não dá mais Sem você Vem me ver 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 Esse amor Que não vai ter fim Que não vai ter fim Que não vai ter fim Desejo de menina Desejo de menina Não quero com você Uma aventura Esse abalado de estruturas Faz do meu coração Não quero seu amor Sem compromisso Eu já não preciso disso É igual a solidão Não quero seu amor De todo jeito Pois pra mim não é direito Ter um sentimento assim Não quero um presente Sem futuro Feito um tiro no escuro Feito um mal Que não tem fim Eu quero com você Uma verdade lua e clua Em casa ou na rua Seja um amor igual Eu quero com você Aquele amor Que me domina Que me atrai Me fascina Num começo sem final Eu quero seu desejo Ser um sonho Acordado Seu perdão E seu pecado Almas no seu coração E sempre ser a sua emoção Pra sempre ser a sua emoção Agora só falta você me querer E me aceitar como eu quero você Um amor bonito De um jeito infinito Pra gente viver Agora só falta você me falar Que a vida inteira vai me acompanhar Fazer nosso mundo com cada segundo Pra gente se amar Desejo de menina Desejo de menina Eu quero com você Uma verdade lua e clua Quem em casa ou na rua Seja um amor igual Eu quero com você Aquele amor Que me domina Que me atrai Me fascina Num começo sem final Eu quero seu desejo Ser um sonho Acordado Seu perdão E seu pecado Almas no seu coração E sempre ser a sua emoção Pra sempre ser a sua emoção Agora só falta você me querer E me aceitar como eu quero você Um amor bonito De um jeito infinito Pra gente viver Agora só falta você me falar Que a vida inteira vai me acompanhar Fazer nosso mundo com cada segundo Pra gente se amar Desejo de menina Desejo de menina Quando você me disse adeus Senti meu mundo desabar Olhei de novo os olhos seus Fechei os meus pra não chorar Só então é que eu pude entender É Se você eu não posso viver Viver Nada Vale mais o que seu amor Eu juro que não quero magoar você Me dê um chance por favor Quero sentir o seu calor Quero sentir o seu calor Desculpa seu difícil ver Meus erros tem te perdoar Meu corpo só tem se você Me abraça e diz que vai ficar É inútil essa separação É O amor sempre tem solução Paixão Nada Nada Vale mais o que seu amor Eu juro que não quero magoar você Me dê um chance por favor Quero sentir o seu calor 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 Quando você me disse adeus Senti meu mundo desabar